iniciaremos esta vídeo aula demonstrando a fabricação da ferramenta para saque das lentes da eupisa as lentes de safira a lente inversora de safira alguns chamam de objetiva por pelo motivo da mesma fazer uma coletagem da imagem ea sua inversão discordo um pouquinho porque a objetiva sempre fica na extremidade quando é ao término comumente chamada de e eu pis ou peça dos olhos e em conjunto com a inversora que eu estou apresentando elas novamente para podermos iniciarmos tanto a fabricação vou dar o exemplo né o primeiro exemplo de uma tentativa de elaboração do ferramental para saque das lentes que não deu certo utilizei um material de excelente qualidade ao qual vou estar apresentando aos senhores neste momento é bom pessoal mais um probleminha na e eu quis que mais um probleminha infelizmente né eu vou mostrar para vocês aqui é um pequeno desenho aqui dentro é um pequeno desenho aqui dentro no interior e no interior e melhorar essa iluminação e olha pessoal eu fiz a peça né elaborei uma peça aqui em aço para podermos está tirando nessa parte interna daí eu fiz um aço fortíssimo que é usado em climpadores em bisturis elétricos e em serras né serras elétricas e não deu certo né porque ele tem um problema de um momento que você vai torcer ele é um ele é maleável né ele é maleável ele ele faz movimento não vai então esta foi nossa primeira tentativa para criarmos uma peça aquilo que eu falei né nós temos que sempre está manufaturando peças e não deu certo então nós vamos usar um outro tipo de material um pouco mais extenso vocês podem observar a diferença né diferença de espessura na extremidade na extremidade nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos nesse né mesma situação mesmo mesmo diâmetro mesmo formato tipo uma agulha é utilizei a morsa e também uma lima uma lima fina ok então vamos para a fazer uma segunda tentativa para criarmos a ferramenta de abertura daí o pis para saque das lentes na observação do funcionamento desta ótica né desse sistema óptico dentro daí o pis